É isso aí, 15 horas e 24 minutos, o programa Identidade Alagoana está de volta aqui na Rádio A Voz FM, direto do bairro histórico do Bebedouro. Dia chuvoso, comecei o dia chuvoso, agora está um solzinho mais. É, está começando a abrir ali fora. É isso aí, lembrando, se você quiser ligar para cá, liga para o 32414827, peça sua música, faça sua reclamação. Enfim, liga para cá, faça o que você quiser. Lembrando também que nosso programa é transmitido pela internet e está rolando no www.guiamaceal.com e bairrosdemaceal.net que no próprio bairro de Maceió tem um link lá para você acessar e nos acompanhar pela webcam, ver aqui nossos hostels. É isso aí, dentro da Alagoana. Mandou um abraço aqui para a Natalinha Marinho, que está nos acompanhando pelo Face, que também mandou um abraço aqui para o Igor. É outro, Natalinha. Falei de você agora, bem, né? É verdade, falou mesmo. Hoje aqui a gente recebeu do Igor Machado, músico, também artista. Artista é melhor, né? É arteiro, arteiro. Arteiro, pronto, arteiro. Que amanhã, a gente diz amanhã, porque de madrugada ele vai estar aqui no Aldeia Sesc, quer dizer, no Uber 12, né? O Uber 12, é. O oitava edição da Aldeia Sesc. Sempre lembrando, né? Você que está chegando por agora, de repente vai rolar esse som hoje. Isso, é. De seis da tarde às seis da manhã lá. Vai ter samba, vai ter forró, coco, vai ter hip hop, vai ter humor, vai ter teatro, vai ter tudo. Esse lá é onde mesmo? É lá no Sesc Centro, ali, próximo ao Teatro Deodoro, na mesma rua ali. Eu esqueci o nome da rua, mas é o Sesc Centro, todo mundo conhece. Chega no Deodoro, você se informa. É, se informa lá, deve estar bem pertinho ali, perto da Secretaria de Educação, por ali. Cinco contos só, meu velho. Cinco contos não é nem refrigerante, não é salgado mais. É, eu fui mostrado que, na verdade, ele fica ali na Rua das Árvores mesmo, né? Na Rua das Árvores. É, na Rua das Árvores, o Sesc Centro, é isso. É a Rua das Árvores, é bem ali. É o cruzamento, o cruzamento da Rua das Árvores com aquela rua do Teatro Deodoro ali, fica justo ali. Pô, você salvou tudo agora, irmão. Obrigado, né? Esse é o Nerelo, o Nerelo Ventura, que também integra a Identidade Alagoa, né? Que é isso que a gente vai apresentar, né? Nós, pessoas muito educadas, né? Eu sou o Diego Marcelo, e esse é o programa Identidade Alagoa. E aí, Igor, depois dessa caminhada toda, você agora tá em Arapiraca, né, cara? Tô, tô, tô em Arapiraca. Tá movimentando as cenas de lá, as quintas, as sextas. É, a gente tá lá com a música de quinta, que é de quinta, mas é boa. Tem a sexta Crazy, que é um estandar. Aí tá com uma cafeteria chamada assim, Orca Ranca Café. Não sei, andei que só a porra, e o destino me mandou lá pra região que eu nasci, né? Que eu sou do Traipu. Esse ano, tive secretário de cultura lá ainda. Me afastei por causa do projeto da música do café, que tava consumindo muito. Mas sempre tô indo lá na minha terra, dá uma força também lá no que preciso. E lá, no Traipu, o café tá bem bacana lá, quem puder conhecer lá. O D2 esteve lá, né, esses dias, foi massa. Teve o... O CEDA, né, Semana do Audiovisual lá em Arapiraca. Fui acompanhar lá numa sexta-feira e começou a me surpreender, né? Nunca mais tinha ido para Arapiraca, muito novo. A gente começou a dar uma passeada, passou pelo parque, né? E acabou parando no bar, com um tal de carranca, né? Bora, chega lá, tá o figura. Muito tempo que eu não vi aí, que tava rolando uma comédia. Tava rolando o som, tava rolando uma comédia, depois rolou um violão lá com o Paulinho da Gato Negro, com o Kaique Guimarães. E é massa que tá rolando, sendo um expoente de uma galera que curte a vibe que... Eu quero aproveitar esse espaço para parabenizar vocês, do fundo do coração, que esse trabalho que vocês fazem é trabalho de guerreiro, assim, né? Indo na contracultura, né? Na correnteza de encontro aí, onde tudo que é mídia faz os enlatados, né? O que é fácil para o povo escutar, vocês estão aqui disseminando, fazendo uma política, uma boa política cultural aqui, né? Disseminando bem aqui, massa. É, né? Isso aí é graças à internet, né? Queira ou não, porque a gente aqui tá atingindo qualquer lugar, né? Como vocês falaram, às vezes a gente tem ouvinte de outros países, tudo mais. De outros países, é massa. Dá pra ver aqui o Ademir, que sabe mexer com isso aí, a gente tá muito ligado, mas não. Mas aí, então, a gente tava até conversando sobre isso, né? E a Napiraca, hoje em dia, tá se tornando um local... Um polo também, né? Um polo aí, importante aí, porque queira ou não, tem muita cidade ali no interior. Tem, tem. É uma metrópole hoje, né? Hoje, inclusive, tem a região metropolitana do Agreste. Tem essa nomenclatura, a qual pega Arapiraca mais 20 cidades que formam essa metrópole hoje. E fora que Arapiraca tá a 80 quilômetros de qualquer lugar, né, meu irmão? É impressionante. Tá a 80 quilômetros de Pernambuco, tá a 80 quilômetros de Sergipe, tá a 80 quilômetros da praia, do rio, da capital, tá... É, quem mora em Delmiro, né? Tá mais perto de Arapiraca do Cândido Marcelo. É central lá, é muito estratégico ali a reposição. Aí, como no caso, com o câncer da internet, muita gente não conhece aí, pô, tá tendo a ver com a atração cultural em Arapiraca, e a gente já chega ali. Já chega lá. Como a gente tava falando do projeto que teve lá. Isso, do CEDA. E essa cafeteria sua também é um ótimo local pra estar aí. Então, galera da Arapiraca aí, que ouve a gente. É, quem for de Maceió que estiver passando por lá, é pra se apresentar, pra chegar em Arapiraca. Pra consumir, pra se apresentar também, lá tem uns palcos abertos. Inclusive, nosso companheiro, a gente tava falando da internet, ele disse aqui, que vai procurar começar a acessar, né, pra... Você que nos está acompanhando pela webcam, tem um camarada aqui que eu pensei que era da banda. É, ele é um membro honorável, honorário, como é, honorífico, é o Tiet. Gente, eu esqueci de falar das meninas da banda, né, que a gente tem a Lilian, que é a flautista e cantora também, que tá aí, ele é o namorado da Lilian, e parceiro, mais que tudo, do café, da banda, essas turnês que a gente tem feito, ele tem divulgado e a Davi vai sempre com a gente. É, lembrar também que a Mirna cantou com a gente, fez uma participação no disco, teve a Sofia Oliveira. Esqueci de falar também de um parceiro que foi muito bacana, que eu discuti muito estética com ele do disco, que foi o Carlos Alberto Casamba, que é o guitarrista da gente, né, que foi um, foi massa, uns bate-papo também. Vamos falar rapidinho, então, já que quem tá nessa, quem são que compõem, né, os músicos que compõem, os arteiros aí. Massa, aí tem, vamos lá, deixa eu, aí tem o Casamba, que é o guitarrista, tem a Lilian, que flauta e canta, e atua também, tem o Delson, que atua e toca azabumba, tem o Magno, que atua, toca pandeiro triângulo, o Delson canta também algumas músicas, tem, quem mais me diz? Tem o Pop, o Pop, que toca no Cumbuca também, tá tocando com a gente bateria, tem o Tiago, né, que tá tocando baixo, tem o Paulinho, que é lá de Irapiraca, que ele faz o palhaço, né, que fica fazendo as encenações e tal, o palhaço matuto high-tech. Que tem que vir, né? Tem que vir, vai vir. Aí, essa guia, como tem essa galera que faz teatro também, a gente tem um outro produto que a gente tá trabalhando, que é a Parada Crazy, que a gente faz um stand-up em Moda da Casa também, né? Aí, tem a Hora da Música, que a gente faz música com teatro, que é o Coco Pop Shot novo, e tem a Parada Só de Humor também, que a gente tem umas performances, em outro momento a gente vem preparado aqui pra fazer o... Você que não conhecia, tá? É a dica, Irapiraca ali, depois, próximo ao parque, você se cunha, né? É, fica pertinho da Uneal mesmo, na Rua da Uneal, quase de frente à Uneal, pouco antes de quem vem do centro. Aí saiu o programa Identidade Alagoas, às 3 horas e 32 minutinhos, eu acho que cabia uma música, então, agora, né, que você já... Tá, eu vou tocar essa no violão, pode ser? Pode. É, essa música, ela tem uma história interessante, que eu tava lendo uma entrevista do Vado, o Vado, né, um emblemático, assim, né, compositor alagoano, catarinense alagoano, que quando ele lançou o disco 808, o show de lançamento em São Paulo, ele teve uma matéria de capa na Caderno B da Gazeta. E eu tava lendo, aí ele dizendo que quando acabou o show, o Marcelo Camelo, dos irmãos, ele chegou pro Vado e disse, Vado, bicho, não desista não, velho, você é bom pra caralho, você tem, porra, você tem um talento estrondoso. Não viu o Van Gogh aí, né, que, porra, demorou, mas... Aí disse que o Vado respondeu pro Marcelo, disse, porra, Marcelo, mas o Van Gogh cortou a orelha, né, eu não quero cortar a minha orelha. É sacrifício. Aí, em off, o Vado dizia pra jornalista da Gazeta que era muito fácil pro Marcelo, que era o Picasso, queria que ele fosse o Van Gogh, né, ele queria ser o Picasso. Eu não sei se a essência é essa, né, aí eu quero ser o Picasso, aí aquele eu quero ser o Picasso me marcou. Aí eu fiz essa música. E o lance do eu quero ser o Picasso é interessante, porque todo artista quer ter reconhecimento de vida, né? Com certeza, né? Esse negócio forte, porra, poeta bom, poeta morto, caralho. Então, assim, eu achei massa essa declaração, assim, do, porra, eu quero ser o Picasso. É uma bela inspiração, né, fazer o seu. Vamos ajeitar aqui o microfone, então, pra rolar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço, viu? É só, eu vou fazer só um voz violãozinho aqui. Tem no CD também, eu acho que é a faixa 10 ou 11, tá? E aí é outro também. Eu tive crises agudas por pouco, Não me endoidei. Tem gente que não vale nada e leva a vida de rei. Eu tive crises agudas por pouco, Não me endoidei. Tem gente que não vale nada e leva a vida de rei. Aí eu peço adeus lá do céu que dê uma focinha, Porque nessa terra a coisa tá medonha, Quem luta, quem ousa e quem sonha, Às vezes não vive assim, Não dignamente. Aí eu vejo que os homens daqui vivem vidas opostas, Um é pobre estar e o outro está pobre, E não quero ser gênio como o Van Gogh, E minha orelha deseja um destino bem diferente. Eu quero ser o Picasso, Eu quero ser um Picasso, Eu quero ter um Picasso, Eu quero ser o Picasso, Eu quero ser um Picasso, Eu quero ter um Picasso, Eu quero ser, Eu quero ter, eu quero ser E aí vai, né? É isso aí, programa Intentidade, volta já! Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quero sol, quero a lua, quero a chuva em você Água em seus dedos, em você quero beber Trilho em raios solares na noite de São João Nos teus olhos quase negros ficou o meu coração Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quero sol, quero a lua, quero a chuva em você Água em seus dedos, em você quero beber Trilho em raios solares na noite de São João Nos teus olhos quase negros ficou o meu coração Penso mais do que devia, chego me arrepender Me faltava uma luz antes de encontrar você Te vejo não te falo por medo de ouvir não Vou guardando esse amor dentro do meu coração Quero sol, quero a lua, quero a chuva em você Água em seus dedos, em você quero beber Trilho em raios solares na noite de São João Nos teus olhos quase negros ficou o meu coração Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu Quando vejo essa menina parece que tô no céu É isso aí, 3 horas e 56 minutinhos, o programa Identidade Alagoando está de volta na rádio A Voz FM aqui no Bebidouro, agora sim, começou a chover novamente Não apenas essa chuva hoje, porque eu acho que na... Eu acho não, eu tenho certeza, na Ponta Verde, Pajussário, a gente estava programado Uma última edição do Folclore, né? Dia dos Folguedos, no Giro dos Folguedos, nele eu estar aqui me lembrando o nome correto Ia ter um desfile bacana, uma apresentação bacana de vários Folguedos Não sei se essa chuva chegou a interromper ou não, né? Uma pena isso Tomara que tenha abençoado, Zona Hoje também está rolando o Dolce Sintonia na Garça Torta, eventos agora pela tarde, né? Tomara que essa chuva não tenha atrapalhado e até fica a dica, né? Você que não está gostando do programa, de repente, tem esse gírio do Folguedos aí Para você ir na praia agora, você pega o carro todo na Garça Torta Ou então vai com o headphone, tá ligado? É, 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 tem sim É a ideia, as dicas aqui que a gente pode fazer Mas aí a gente dá uma dica mais completa aí do que vai rolar hoje A gente tem blues também no Rex Bar, Barba de Gato Tem outras coisas, a gente vai dar o toque, é o Identidade Lago Tem o Over 12 também, que a gente já falou algumas vezes Vai rolar o Over 12 Não quer demais, é de 6 da tarde a 6 da manhã lá no Sesc 12 Horas de Arte, vai ter até o Malacada, o Gustavo Gomes, vai ter um samba massa lá O Bruno Palagani, né? Vai ter a gente, o Coco Pop Shot Novo, vai ter hip hop, vai ter teatro, vai ter humor, vai ter um par de coisas lá Cinco contos só Cinco contos Pra você ver a programação completa, você acessa aí o identidadealagona.com.br Não sei se ele tá tão atualizado agora, mas daqui pra noite com certeza eu vou chegar em casa rapidinho Tá atualizado, essa semana foi corrida, mas vai tá lá, no identidadealagona.com.br Você vê tudinho E o Igor vai tá lá, né? Vou tá lá, vamos tá lá Hoje é amanhã, né? Hoje é amanhã, né? Duas da manhã Duas da manhã É isso aí, agradecer, né cara, que você vinha aqui Pô, foi massa, velho, é um prazer danado, parabenizar mais uma vez, acho muito bacana esse tipo de ação, né? Ação afirmativa A gente é tão carente de autoestima, né? O alagoano de modo geral, de a gente valorizar as raízes da gente, assim E vocês estão trazendo, indo na linha certa aí, de formação E não de vender, né? Que nem muita gente faz as coisas só pra vender, não Sejam pra contribuir mesmo, pra formar um caráter Tem uma identidade alagoana aí, parabéns aí Valeu mesmo, caralho E fica marcado aí pra você voltar, né? Com o pessoal do teatro fazer o dia a dia Vamos vir outro dia aqui pra fazer o humor aqui Assim que eu passar pelas bandas aqui, eu dou o toque É isso aí, então a gente vai se despedindo aqui do Igor, pro programa Continua O Filipe Dervais já tá por aí pra gente fazer uma entrevista O programa longo é isso aí, duas entrevistas hoje é o jeito, né? E vamos tocar uma música, então, o que você acha? Vai ser no violão ou toca alguma por aqui? Fica na sua pedida Deixa eu ver qual seria Pode fazer as duas coisas também Faz, toca, toca a Coco Pop Shot Novo, que é o nome do disco Eu não sei se é a última 14, né? É isso aí, pronto Coco Shot Pop Novo Não, Coco Pop É o nosso Que eu tive a participação nessa música de dois amigos que contribuíram Foi o Marcelo da Gato Zarolho, que tocou comigo nessa música Participação especial E o Bruninho, que tocou na Mister Free, na Gato Zarolho também E essa última música que rolou agora, do Bloco Falando assim, eu tenho que dizer Parece que tô no céu Parece que no céu teve o Bozo É, do Jornalinho Bozo a música Era um shotzinho lá que eu roubei dele E meti um baião aí, meu latino Ainda bem que ele gostou do roubo Aí ele disse Mas só vou liberar pra você, viu? Pra mais ninguém, caba safada Beleza, obrigado Tá perdoado, né? Tá perdoado Olha ela aí, começando É isso aí, valeu, cara A gente vai ficar com o Igor Por aqui, a gente volta já já Depois da música tem um bloco rápido do apoio cultural Valeu de novo, bro É, valeu 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 Coco Pop Shot de novo Coco Pop Shot de novo Coco Pop No jardim da Divi Aquele famoso casal Fui além do que devia e se mudou para o quintal Hoje tem tribos até que adoradores de hipóteses Que se for além do que não podem Vão viver o mundo trash Vão viver o mundo trash Vão viver E o trash que me refiro tem a ver com bem-estar De que vale ser bem rico se não puder respirar O cheiro da maresia da chuva Beijão da terra da fulor que eu dei a ela Dela que é tão cheirosinha Dela que é tão cheirosinha Dela que é tão cheirosinha Dela que é Falei Pisa do que mais vale ter na rua Pisa do que mais vale ter na rua Maião O shot e chachado Do que esgota céu aberto E rangedeira de buzinha O shot brota do salão Do jeito meio safado É pro solteiro e pro casado É pra quem é do coração O coco brota do coqueiro Prota do meio do povo Todos são bem brasileiros Cucupop shot novo Cucupop shot novo Cucupop Falei eu falei tu Me arresponda aqui seu moço Donde vem essa bagaceira Vem da galinha ou do vovo Falei eu falei tu Me arresponda aqui de novo Donde vem essa bagaceira Cucupop shot novo Cucupop shot novo Cucupop Meus senhores e senhoras Alegria do lugar Com Deus e Nossa Senhora E outra vez vamos falar Esse coco repentista Que acabamos de fazer Foi para os traipoenses E pra outros com prazer Que acabamos de fazer